Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Abertura 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 Bill Bill Like logs and stuff that were in the way of the emergency spillways Maybe they could have been using the helicopters for logging Olha o que é isso, bro. Olha o que é isso, bro. Olha que é isso. É isso aí. Olha que é isso. Você pode exchange numbers with her e você pode enviar a foto back e forth. É isso aí. Então, onde está a água? Para a água? Para a água? Para a água? Olha aqui. Olha aqui.